Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para avaliar o motivo do desespero generalizado que tivemos na sexta-feira, a operação Alpargatas Alpa 4, dona da Havaianas, a gente agora também com investimento relevante na Rottis, que é um pedaço que eu vejo como bem importante, eu comento a fundo na análise do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição, clicando no mostrar mais, ele abre a descrição como um todo e ele tem todos os vídeos já feitos no que tange a Havaianas, desde a parte das seleções até a parte das análises. Esse resultado acaba sendo especial, obviamente motivos que a gente viu na sexta-feira, eu peço um pouquinho de compreensão, porque eu vou ter que estender um pouco mais aqui, a operação já vinha em forte derretimento, preço caindo descoordinadamente, descontroladamente, a divulgação do resultado do quarto trimestre de 2022 ocasionou mais uma forte queda, nesse caso em um dia de 18,68%, uma baita de uma raquetada, o que acaba afetando o psicológico dos envolvidos, eu recebi inúmeras mensagens, pô Cassiano, e aí agora, aumenta a posição, aumenta a posição, e assim, achei melhor fazer toda a avaliação para daí de fato ver o que saía dali de dentro, certo? Vi garantir com o comecinho da teleconferência na sexta-feira, que não era nada apocalíptico, e uma vez isso dito, a gente tem agora de fato a chance de fazer análise como um todo. De forma resumida, para dar clareza efetiva do que está acontecendo, a gente teve um conjunto de condições negativas, casados com decisões que foram tomadas pela gestão, que acabaram não batendo muito com o momento que o mercado está vivendo. Na tela, o resumo do que eles veem como pontos mais agressivos que afetaram negativamente a operação. Nenhum desses pontos eu vejo em grau apocalíptico de forma alguma, são pontos que fazem parte de um negócio de grande porte num momento econômico mais complicado. mas que se retroalimentam e tem um efeito mais agressivo quando aquilo ali passa pelo sistema digestivo da operação. Uma vez que a estrutura da operação de grande porte, com vínculos que se resolvem em médio e longo prazo, acaba potencializando esses efeitos, positiva ou negativamente, nesse caso aqui, obviamente, de forma muito negativa. Então, a gente vê claramente pontos como a queda da demanda, que reduz o faturamento, que reduz a diluição de custos da operação como um todo, que acaba reduzindo a alavancagem operacional e resultando em mais pressão ainda nas contas. Apoiada pelo aumento de custos, que foi o inflacionamento contínuo que a gente viu durante um bom tempo no ano de 2022, que reduz ainda mais o volume vendido, dado que eu acabei escolhendo repassar preço para a cliente final, que justamente devido a esses repassos de preço, acaba reduzindo ainda mais a alavancagem operacional, é menor a diluição dos meus custos dentro dos produtos vendidos em menor quantidade. O volume reduzido acaba causando o que? Acúmulo de estoque. E aí eu acho que vocês conseguem deduzir o que eu vou falar aqui que acaba causando, que reduz a alavancagem operacional e acaba justamente causando mais dano para a operação. E trava justamente a utilização das fábricas pela redução da necessidade de produção e acúmulo de estoque em centros de distribuições, que eu não pretendia ter alugado aquele espaço por todo aquele tempo, porque a ideia era vender e liquidar. E justamente reduz também o consumo da matéria-prima, que por conseguinte acaba causando mais estoque necessário e por aí vai, reduzindo a alavancagem operacional da operação, aumentando o meu custo para o produto vendido e por aí a coisa segue. Que no final ocasiona um trimestre bem negativo, como vocês conseguiram ver, com o efeito que passa do lucro contábil, do lucro líquido contábil, que acabou virando um prejuízo pequeno para o tamanho da operação, mas um prejuízo nonetheless, mesmo assim, está gerando, além disso, um dreno de caixa. Está tudo apoiado por uma cadeia de suprimento dentro de uma operação de grande porte, que faz com que a solução acabe passando, faz com que o equívoco leve mais tempo, e é equívoco mesmo, está tentando descobrir como é que o mercado está reagindo, faz com que o equívoco leve mais tempo para se corrigir, com a solução passando vagarosamente por cada uma das etapas produtivas, procurando não romper o contato comercial, a forma da operação. Então você não tem como resolver isso daqui, como você resolveria o problema de estoque de uma loja sozinha de 1,99 ou qualquer coisa do gênero. Aqui o buraco é um pouco mais embaixo. E assim, justamente, potencializando os danos por um período maior. E aí, a parte positiva, espero que esteja compreendida aquela parte, a gente vai entrar mais a fundo, mas que aqui a lógica da coisa tenha sido entendida, a parte positiva é que o quê? Apesar de afetar negativamente o curto prazo, todo esse evento que a gente teve, o longo prazo da operação me parece alinhado, especialmente com a gestão levando a sério o momento que a gente está vivendo. E o derretimento do preço contínuo cria um custo-benefício muito positivo para esse investimento, se existe a disposição de construção de uma posição para o médio e longo prazo. Novamente, reforça a gestão, deixou bem claro durante a teleconferência, isso é importante, não fingir que não está acontecendo nada, deixou bem clara a clareza, com clareza, a necessidade de atuação e eu vejo a capacidade dos mesmos para lidar com essa questão. Isso dito, a gente vai aos números e ao do Delgis em geral. Primeiro, acho que é importante endereçar a questão específica da queda agressiva do preço no dia. Eu não vejo a queda agressiva como uma queda irracional, dado a estrutura da operação de grande porte com os ajustes levando tempo para surtirem efeito, por ter todo esse processo de correr pela cadeia de suprimento da operação. E o investimento na Rothschild, a operação de startup lá nos Estados Unidos, que naturalmente vai levar tempo, desenvolvimento de uma startup de um tamanho pequeno para um tamanho grande é natural que leve tempo, como comentado nas análises anteriores, é mais do que natural que a gente tenha nesse primeiro momento de resultado momentâneo negativo que vai levar um tempo para consertar com o investimento na Rothschild, que deveria levar um tempo naturalmente, que a gente veja o capital de curto prazo fugindo para outros investimentos, que faz sentido para eles a realocação, uma vez que a gente tem o prazo da maturação deste investimento ainda mais alongado quando eu vejo o que está se passando na operação, não só o investimento na Rothschild, mas também os desencontros de escolhas do comercial, operacional e por aí vai nesse momento. Isso não é nem negativo, nem positivo quando eu falo de forma absoluta, é um ajuste dos envolvidos no investimento com a saída do capital de curto prazo abrindo forte desconto para o aumento da posição de longo prazo, que é o meu caso. Eu tenho interesse depois da análise aqui de fazer investimentos bem mais fortes aqui no ativo. Para florear, com exemplo, só para não deixar muito etéreo o que eu estou falando, o caso da Minerva digerindo a compra da operação da JBS na América do Sul, tempos atrás, lá em 2018, exigiu o que? Reestruturação com movimentos de longo prazo na operação, que causou forte fuga de capital de curto prazo, abrindo espaço no preço para a construção de posições de longo prazo, que foi justamente o que eu fiz naquela época, alocando em grande porte num ativo que estava derretendo continuamente, rendendo realocação mais racional do capital de curto prazo em outros ativos que tinham uma visão mais curto prazista e liberando a construção de posição de longo prazo, para mim, no caso, com as últimas realizações, com 4, 5 anos de prazo de investimento, com 200% de rendimento. Então, não é algo que eu vejo como propriamente negativo. O Doutor Prev, por outro lado, é uma operação consistente, que entrega basicamente sempre a mesma coisa, basicamente com apenas um desconto no preço, o que deve responder no curto prazo com maior probabilidade. A gente já fez algumas operações no Doutor Prev justamente nesse sistema, certo? Você tem uma operação que rende basicamente igual, você tem um desconto no preço, você deve ter um retorno na realidade com muito mais facilidade. A última alocação, por exemplo, já está rendendo entre 18% e 37% em 4 meses. Por quê? Porque é uma operação que roda, padrão. A única coisa que você tem é uma oscilação de preço por um pouco menos de volume de capital negociado, um pouco mais, e aí você tem justamente uma abertura de um espaço para uma operação de curto prazo, diferente de grandes construções para grandes operações que vão levar lá no longo prazo a um ganho muito grande. Caso da Alpargatas, caso da Minerva, caso da Klabin, por exemplo. Passando o Ergo, desculpa, Ergo, eu tenho interesse, por conseguinte, eu tenho interesse em aumentar a posição em Alpa 4. Isso aí para mim está mais do que definido no pós da avaliação. Passando para o operacional financeiro, a gente tem uma receita líquida com um crescimento de 3,2% year-on-year, então basicamente uma estabilidade. A abertura da forte queda na demanda operacional, na demanda da operação no Brasil está aí na tela. A gente consegue ver ali que foi puxado pelo canal Alimentar, que é responsável por basicamente 70% do sell-out, que é o jogo, o nome do jogo aqui é o sell-out, então é basicamente responsável por 70% do sell-out, quando eu tenho ali uma redução forte naquilo, eu acabo afetando negativamente de forma agressiva a operação, sem perda de share. Isso é importante notar, ela não teve perda de market share, que demonstra justamente o caráter dessa queda de demanda como uma questão setorial de depressão na demanda, não específico da operação da Alpargatas. Os Estados Unidos também com forte queda, nesse caso, incluindo a receita, diferente ali do crescimento leve da receita no Brasil, a gente tem aqui uma queda na receita que acaba sendo compensado por outras operações no cenário internacional. A gente passando para a margem bruta, a gente vê uma queda de 5,2 pontos percentuais na margem bruta, forte, agressivo, negativo. Na abertura, a gente vê discriminados os efeitos das questões citadas, ali no cantinho, deixando aparente que o efeito foi da relação entre as partes da operação e não especificamente de volume versus repasse no preço. A gente vê que a parte de volume, queda de volume versus o aumento da precificação pelo repasse do preço do inflacionamento da matéria-prima não é algo que provavelmente foi o problema aqui. Então, a operação como um todo continua rodando com algum ponto negativo de pressão, mas rodando de uma forma racional. O EBITDA recorrente vem na esteira da pressão na operação, adicionando um pouco mais de dano. Quando eu olho para despesas operacionais SG&A, despesas com vendas gerais e administrativas, está crescendo mais que a receita líquida, que foi fraca pela queda de volume, o que acaba afetando a margem EBITDA, causando uma pressão mais agressiva aqui, reduzindo mais um pouco a qualidade que poderia se ter no resultado. Dada a discrepância da queda do EBITDA societário e do recorrente, segue a abertura dos fatores não recorrentes, só para quem quiser dar uma olhada no que eles qualificam. Foram várias aquetadas aí. Por último, a gente tem o lucro líquido consolidado, se tornando um prejuízo de R$ 21 milhões. Se você olhar pelo tamanho da operação, o lucro do mesmo período do ano anterior, a gente vê que não é propriamente um grande prejuízo, mas isso aqui é fruto de uma quantidade considerável de pequenos fatores retroalimentados na cadeia produtiva da empresa, que acaba, de fato, pintando um cenário que é negativo. Abertura na tela, vale notar a abertura, na verdade, a gente tem do lucro operacional, e aí do lado a gente tem justamente o lucro líquido chegando, e vale notar justamente a redução no resultado da equivalência patrimonial, que é justamente a Roth, que passa de um negativo de R$ 60 milhões no trimestre passado para um negativo de R$ 17 milhões nesse trimestre. A gente tem que ver como é que evolui isso, mas não deixa de ser positivo. que eu tenho o menor dreno de caixa vindo da Roth no exterior. Todo esse desencontro operacional acaba refletindo num fluxo de caixa negativamente, especialmente a parte de capital de giro, que é o vínculo lá com o estoque inflando e por aí vai. Onde a gente vê justamente na abertura a operação reduzindo o desconto de duplicatas, o que é positivo, eu tenho menor custo financeiro para esse desconto, passando a financiar essa operação ali com o debênture emitido, que eles fizeram. Então, deixa de ser um custo financeiro aqui a mais. E o aumento do prazo para financiamento para clientes, especialmente no momento onde eu tenho uma demanda deprimida, financiar o meu cliente por mais tempo acaba me ajudando a vender mais. E o estoque com efeito de acúmulo e inflacionamento, o que é nada além daquilo comentado pela gente aqui durante todo esse processo. O resultado é uma alavancagem de 0,89 vezes dívida líquida sobre ebite, uma operação que costumava rodar com caixa líquido. Não preocupa, mas é algo que a gente tem que observar justamente depois da operação ter passado por esse momento e a gestão se colocar como disposta a lidar com toda essa questão que a gente está vivendo aqui, que é um pouco mais negativa e que tem um espaço de tempo, não adianta querer que o próximo resultado seja positivo, tem um espaço de tempo para os consertos, investimento em marketing, por aí vai, que passam pelo processo como um todo, acabem afetando positivamente a operação e voltando a níveis mais positivos. Finalizamos com a Rothschild, que vem evoluindo bem e confirmando ali o break-even de margem bruta, o que é bem positivo, a operação indo naquela direção de começar a se bancar sozinha para a gente poder de fato fazer uma expansão, positivo e alinhado com o esperado. A minha posição está aqui do lado, a segunda posição foi uma dobrada da primeira, eu vejo bastante espaço aqui, ainda é uma posição pequena no portfólio, ele tem muito, muito espaço para ampliar agressivamente isso daqui, com os últimos desenvolvimentos eu vejo espaço violento para o aumento na posição. Devo elevar posição agressivamente aqui quando tiver caixa disponível, acho que é justamente uma oportunidade ótima para a construção de posição para o longo prazo. Operação com marca forte e resiliência operacional, mesmo passando por um momento negativo agora, resiliência operacional não significa tudo azul, significa que a operação aguenta lidar com momentos mais pressionados e ainda assim tem capacidade de gerir aquela crise. A gestão vendo com clareza a necessidade de atuar para corrigir o caminho, ótimo direcionamento com a Rothschild, que acaba refletindo no operacional financeiro no curto prazo de forma negativa, drenando o caixa, dado que é um investimento para a consolidação de uma operação que ainda é uma startup, pensando médio e longo prazo. O preço estupidamente descontado, quando eu penso médio e longo prazo, tem um vídeo do segundo trimestre 2022 onde eu explico mais previamente a esse resultado negativo, o porquê que eu já vi o preço como descontado naquela época, especialmente com a saída de capital de curto prazo, que acaba drenando a demanda pelo título e jogando ele mais para baixo ainda, vídeos 18,68% de queda na sexta-feira, longo prazo alongado, mais alongado do que antes, mas bem positivo ao meu ver. Eu vejo o médio e longo prazo muito positivo para o ativo, apesar do momento pressionado e resultado claramente negativo. Não tenho nenhuma intenção de negar o resultado negativo. Só vejo a coisa quando eu olho o horizonte de uma forma diferente. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise que deve ser daqui a pouco. Valeu galera, beijão! Tchau!